Em São Paulo, que costuma ditar tendências, veja só, a informadíssima São Paulo, né, pagando o preço de ser uma cidade cosmopolita, porque se é uma cidade cosmopolita, você não tem identidade. São Paulo não tem identidade. São Paulo é um catado de gente, né, que não conhece a própria história, perdida em território nacional, basicamente com as pessoas ganhando dinheiro. Então veio uma, não é apenas o Pab... Pastor? Quem é? É o Pab... Quem é? Pablo! O Pab, veio ele com um monte de estelionatários goianos a reboque, e é literalmente isso, um bando de estelionatários goianos junto com ele, veio pra São Paulo, essa turma lançou uma candidatura, a população de São Paulo falou tá aí, quero ser administrado por um grupo de estelionatários goianos, porque eu me divirto com eles, eu faço um M e tal. Esse cara cresceu, e esse cara representa a grande novidade de comunicação política no Brasil, que vai mudar a forma como é feito política para praticamente todo mundo, mesmo pra gente. A gente já viu, é, tem que ter corte, a gente vai ter que, cara, a gente vai ter que pegar a galera nossa pra estudar programação neurolinguística, até o debate, que é uma área que, por exemplo, a gente sempre foi muito bem, já está percebido que o debate de nada serve, porque o que interessa agora são apenas cortes, né. Inclusive, fazendo uma revisão do desempenho do Kim no debate lá com aquele Jones Manuel, o Kim, ele foi orientado a fazer um debate longo, igual ele fez Coppola, que foi consensual, o Kim ganhou do Coppola. Respeitoso e tal, mas muito claro, muito preciso. O Kim fez isso com o tal do Jones, só que como as pessoas viveram de cortes, né, e o nosso público já, ele mesmo já está louco por cortes, as pessoas não encontraram cortes no Kim, porque eram falas de 3, 4, 5 minutos, e isso não dá corte. Então, mesmo a lógica do debate vai ter que se alterar, porque agora são cortes, é uma lógica fragmentária, tá, é uma lógica em que a realidade é recortada e reinterpretada, em que as pessoas não conseguem ter atenção por mais de 50 segundos, 1 minuto, 1 minuto e meio, então você tem que comunicar e condensar aquilo de maneira muito rápida e necessariamente picareta, tá. É uma adaptação, todo mundo vai ter que se adaptar, e aqui não estou nem culpando esse sujeito por conta disso, é só uma realidade, ela aconteceria de qualquer maneira. E vemos um Guilherme Boulos, tá, que representa o PSOL indo para o centro em alta velocidade, então o PSOL nessa ânsia de tirar do PT a liderança do campo da esquerda, ele, ele, PSOL vai, ele vai virar outra coisa, tá, ele vai ficar muito parecido com outras instituições da esquerda, e eu digo mais, ontem ao ver Guilherme Boulos renegar o discurso pró-drogas que o PSOL sempre teve, né, já já vai ter que renegar alguma coisa dos seus travestis, mas eu começo a enxergar novamente o PSOL buscando poder. Então o PSOL vai se machucar muito se a gestão Guilherme Boulos, isso precisa ser dito, ela não for uma grande gestão caso ele vença aqui, tá. Então, o que essas eleições estão deixando para a gente é um gosto amargo de fim de festa. Não é nem um gosto amargo, gosto amargo você tem, sei lá, quando você tá, você tomou um remédio, você, ah, já tomaram remédio, que a tua boca fica toda amarga, aí você acorda de manhã, que você, meu Deus, parece que eu engolí um guarda-chuva. A sensação é de ressaca. E eu acho que é, mesmo agora, assim, se teve uma ressaca com o Bolsonaro, você vai ter uma ressaca mais rápida com o Marçal, porque o Marçal é um produto mais bizarro. Então, as pessoas estão percebendo aos poucos que, sim, a luta política no Brasil não serviu de nada. E a vitória do dito sistema não é sobre tornar as pessoas, né, a massa, vamos dizer, entorpecidas, porque se você faz com que a massa perca seu senso de mudança, seu senso revolucionário, você faz com que a massa se acalme e se aliene. Tudo, absolutamente tudo, o que o tal do sistema, os elementos do sistema quer, é que a massa, basicamente, consuma e fique quieta, que não enche o saco, que não eleja pessoas tão bizarras. O sonho dos caras é que, vamos dizer, a política voltasse a ser feita, basicamente, por alguns petistas aqui, um monte de PMDB está ali e um monte de Tucana colar. E pronto, né? E o problema, que é o seguinte, não é que os tucanos e os MDBistas tivessem sido substituídos, em parte, por uma massa de revolucionários preparados e agressivos. Porque isso, sim, é um cenário revolucionário. Mas não, foram substituídos por um bando de picareta e de uns palhaços despreparados, uns idiotas. E aí, quando você tem isso, você não tem nada. Outra coisa que é importante, né? Coloquem aqui nos comentários quem são os vereadores do Pablo Marçal. O Pablo Marçal se diz um antissistema, mas quem são os vereadores do Pablo Marçal? São candidatos absolutamente sistema. Absolutamente sistema. Todo mundo que se diz um candidato do Pablo Marçal é um cara sistema. Entendeu? O Daniel José era funcionário do Podemos. Funcionário do Podemos. Virou funcionário do Podemos, ficou trabalhando lá e era candidato a vereador pelo Podemos só para ajudar a eleger o marido da dona do partido, que é a Renata Abreu. O Rubinho. O Rubinho tinha sido prefeitura em São Paulo. Era o cara do grupo do Milton Leite e era do grupo do Ricardo Nunes. Aí agora são todos antissistema? Ah, todos. Sabe? Você sabe? O Pablo Marçal é uma fingição antissistema. Natural. E vai ser. E é do game. E assim, tá na conta. Entendeu? O Pablo Marçal é um teatro. E aí, como teatro, para um cara como Alexandre de Moraes, é isso aí. Para um cara como Alexandre de Moraes, este teatro é magnífico. E aí eu preciso lembrar vocês, tá? Aliás, pô, eu tô com 7.800 pessoas e só 3.000 curtidas. Vocês não estão gostando dessa análise? Hoje é aquele tipo de live que a gente tá 50 minutos, pô, tratando do tema ininterruptamente. Se vocês estão gostando da live, dá like. Vamos tentar chegar nos 8.000 pessoas. Pô, eu acho que o nosso trabalho merece. Tá? Vamos lá, todo mundo like. Merece um likezinho? Não merece, senhor Rafael Rizzo? Merece demais, Renan. Pelo amor de Deus, dei um like imediatamente. Um cara botou aqui Pablo Collor de Mello. Maravilhosa a construção. Fernando Collor de Mello é um sujeito que surgiu. Ele foi plantado pela Rede Globo, tá? Às vésperas das eleições de 1989, tá? Fernando Collor de Mello era um governador das Alagoas. Aleatório. É um cara que chegou a fazer movimento estudantil ali junto com o MDB. Fernando Collor de Mello era um cara diferente do Pablo. Muito inteligente, tá? Já tive a oportunidade de conversar com ele. Repito pra você. Segundo presidente mais inteligente que tivemos na história do Brasil desde a rede de modernização. Colocou ele como um cara com uma capacidade cognitiva maior que a do Temer. Que é já um sujeito muito inteligente. O mais inteligente de todos foi o Fernando Henrique Cardoso. Que também já tive a oportunidade de conversar e falo pra vocês, tá? Cima da média, tá? Cima da média. Professor em Sorbonne, galera. Pouca bosta não tem como ser, né? É um sujeito acima da média. O Fernando Collor de Mello, ele era visto como um Pablo Marçal, como um cara que representava uma prosperidade, que era entendido por uma classe média brasileira ali. Como, puta que prosperidade, modernidade, jet ski, lutava karatê. Ele era uma coisa meio Pablo Marçal, puta exemplo que você me deu aqui, tá? Porque ele era multifunções. Ele andava de jato, ele, volto a falar, andava de jet ski, ele corria, ele era atleta. Ele fazia tudo, né? Ele, inclusive, gostava muito de açúcar, if no or amin, né? Até uma coisa engraçada, porque parece com sua versão atual também, né? E loucaço, 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 loucaço. Não era dado muito aos moralismos, né? O Pentei gostado do Pablo Marçal, porque não fazia sentido ser, né, o Pentei gostado daquela época. Mas, dizem que ele fazia rituais satânicos e era macumbeiro, tá? Mas, puta exemplo, puta exemplo. Obrigado, Taylor Medeiros, tá? Foi você que citou aí ele de nada, Renan. Eu já te agradeço, então, tá? O A Choque disse, como diz o Renan, ele tinha morogodó. Tinha, tinha todo morogodó. O Fernando Collor de Belo, um baita personagem. Tanto que eu era uma criança, eu tinha, na campanha de 89, 5 anos de idade. Eu lembro disso. Eu fazia campanha pro Fernando Collor de Belo na minha escolinha, né? Eu, Collor, eu odeio o Lula, eu odeio o Lula. E aí, no meu Panteão de Heróis Particulares, havia Ayrton Senna, havia Jaspion, havia o Change Dragon, que era o Changeman Vermelho. Não havia ainda o Raí, porque o São Paulo estoura com o Raí já no final de 91 pra 92. Meu pai era malufista, então eu gostava um pouco do Maluf. Então, esses eram os meus... Ah, cara, eu vou falar aqui com um pingo de vergonha, tá? Crack Neto. Eu era São Paulino, não era corintiano, mas o Neto, ele era um grande jogador na época. Era o Camisa 10 do Corinthians. E todos os meus amigos que não seriam o Camisa 10, igual o Neto, na escola. Então, era um Panteão ali de heróis, tá? O Marcelo Brigadeiro está avisando que ele transa mais que o Collor. Senhor Marcelo Brigadeiro, que eu sei que é conhecido por ser, vamos dizer, um homem viciado na cópula, um sujeito que vê a conjunção carnal como um objetivo de vida a ser conquistado a cada instante. Imagino que você mesmo, com todo esse currículo, não seja capaz de superar ele, porque eu conheço histórias do Fernando Collor de Mello, muito boas, da eleição de 89, porque eu fiquei amigo de um dos marqueteiros dele, ele me contou histórias maravilhosas, tá? O homem era um coelho. O homem era um coelho. Obrigado.